Olá pessoal e sejam bem-vindos no meu canal a minha comunidade meus amigos para quem não me conhece meu nome chama-me Tete Alberto meus amigos falam de Moçambique especialmente na cidade de Dondo meus amigos se inscrevam lá no canal e ativem o sino de notificações meus amigos para ficar atualizado com todos os meus vídeos meus amigos para o dia de hoje quero levar a vocês nem haver um pequeno trabalho que eu fiz aqui na minha sociedade eu senti né eu vi algo muito estranho no poço da minha sociedade onde que nós acatamos a água né para lavagem de roupa para lavagem de pratos nem até outras pessoas usam a mesma água para o consumo né então com isso eu vi que aí no poço tinha muita sociedade e com isso eu pensei de fazer uma limpeza no mesmo poço com isso meus amigos para não bastasse acompanhe o vídeo agora vamos meus amigos e aí 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 meus amigos meus amigos assim foi o nosso vídeo de dia 2 meus amigos se vocês gostaram do vídeo coloca o vosso like de sempre e aí e aí e aí aí meus amigos, meus amigos, algo muito importante que vocês não podem esquecer, se inscrevam lá no canal, meus amigos, com isso vão nos ajudar a crescer o nosso canal, meus amigos, tchau, tchau, até o próximo vídeo, meus amigos, tchau, meus amigos.